Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Radares seguem sem previsão de funcionamento em Três Lagoas. O governo de Mato Grosso do Sul descarta a duplicação completa da BR-262. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com mais de 160 vagas abertas para cursos técnicos. Meninas do futsal são campeãs nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. A APAI inicia a Semana da Pessoa com Deficiência e começa hoje a tradicional Festa do Folclore. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque dele, Alfredo Neto, bom dia. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco, o setor policial, mais um acidente registrado em Três Lagoas e todos os detalhes desse acidente ocorrido ontem à noite. E ainda também vamos mostrar como estão os preparativos para hoje à noite aqui na Festa do Folclore na Estação da Noa Bena. Daqui a pouco, os detalhes. Combinado, Alfredo? Obrigada pela tua participação. Já, já você volta. Vamos agora com o destaque dele, Isael Espíndola, bom dia. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta quinta-feira. Vamos falar de um umidificador de ar. Algumas lojas aqui do centro já zerou o estoque deste aparelho. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A Prefeitura de Três Lagoas está realizando uma ação que vai ajudar no alimento das capivaras aqui na Lagoa Maior nesse período de estiagem. Já, já, todos os detalhes. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Agora são 6 horas e 34 minutos e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão indica céu ensolarado e altas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 39. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 38 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 21 e máxima de 37. Inocência tem mínima de 20 graus e a máxima de 37. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 27 e a máxima deverá ser de 38. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias nesta bela manhã véspera de sexta-feira. É muito importante isso. 21 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar já começando em 42%. Nossa, baixa, hein? Baixa, baixa mesmo. Então a gente tem que se cuidar, né? A gente não se cansa de falar disso porque é muito importante mesmo. E a gente vai ter essa umidade relativa do ar baixa durante um bom tempo aí. Aliás, vão ter até temperaturas baixas, né? Ainda, né? Pois é, temperatura baixa, umidade baixa. E olhando aqui, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, vemos aí ele, o astro rei, nascendo maravilhoso, fortemente para essa quinta-feira. Num céu, Ana, olha, de brigadeiro, viu? Brigadeiro pousou aí tranquilo, Totó. Nossa, ele voa de olho fechado. Não está nem aí, tranquilo. Não tem uma nuvem. Nada, nada. E aí, cenas da Nob, aí, da festa do folclore que está se preparando, hoje é inauguração, né? Hoje é abertura. Abertura, né? Sem previsão de chuva, vai estar do jeito que o povo gosta, né? Vai estar muito bom, né? Muito bom mesmo. Exatamente, gente. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica continuidade do tempo firme, com sol e poucas nuvens para esta quinta-feira. Isso ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Ainda ao longo do dia, podem ocorrer mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. Entre a tarde e a noite desta quinta-feira e durante a sexta-feira, os modelos indicam a aproximação e o avanço de uma frente fria, que deverá favorecer o aumento de nebulosidade, queda nas temperaturas e probabilidade para ocorrências de chuvas na metade sul do estado, principalmente nas regiões sudeste e sudoeste. Os termômetros em Campo Grande marcam hoje, inicialmente, 25 graus. Ao longo do dia, vai chegar aos 36. Em Dourados, a mínima para hoje é de 19 graus e a máxima de 38. Aqui na região do Bolsão, Paranaíba vai ter mínima de 18 e máxima de 37. Já três lagoas, amanhece com mínima de 19 e a máxima que vai chegar aos 38 graus à tarde. Então, a previsão é de calor, Antônio Luiz, para esta quinta-feira, só que tem possibilidade de mudança no tempo, a partir da noite, para amanhã e para o final de semana vai ter friozinho. É verdade, Ana. O friozinho está marcado aí, já era para ser esse final de semana, mas eu acredito que vai chegar para a gente aqui, nós, na região centro-oeste, vamos sentir mais a partir de segunda-feira. Aí a temperatura vai cair mesmo. E depois volta a esquentar de novo. E depois volta a esquentar. É uma beleza. A imunidade do ser humano que se cuide aí. Não, o organismo fica aquela beleza. É uma maravilha, é uma maravilha. É bom. É, por isso que a gente é bom estar vacinado, viu? Porque com certeza você vai pegar uma gripe. Se estiver vacinado, não vai ser tão forte, né? Eu, graças a Deus, já estou imunizada contra a gripe. Eu também, eu também. Talvez na data abril, o calendário, eu já fui também. Põe vacina aqui. Tem, tem que se hidrate, viu, gente? Tome bastante água, bastante líquido, utilize um umidificador. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o aumento na venda dos umidificadores de ar aqui em Três Lagoas. É muito importante. Importante umidificar o ambiente para evitar problemas respiratórios. Período muito seco, umidade relativa do ar baixíssima. Então, essa é a previsão do tempo, viu, gente? Para esta quinta-feira, com possibilidade de mudança aí na temperatura. A partir da noite, para amanhã, para sábado, a gente vai ter uma quedinha na temperatura aí. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, ou pela Cultura FM, ou através das nossas redes sociais. Nosso muito obrigado, nosso bom dia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163. É o telefone do WhatsApp para você também interagir com a gente, para comentar como está o teu bairro, para comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade para você participar. Seis e quarenta, vamos agora de informações do setor policial. A gente continua falando de acidentes, né? Eu digo, a gente continua falando porque todos os dias a gente tem falado de acidentes de trânsito aqui no RCN Notícias. E hoje, infelizmente, não será diferente. Alfredo Neto, mais de um acidente de trânsito. O jovem dos 22 anos ficou ferido após ter a frente fechada por um ciclista e será remissado. O segundo acidente, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Mais um para a conta. Ontem, por volta de 19 horas, o SAMU foi chamado para comparecer com duas viaturas para socorrer duas vítimas de um acidente de trânsito na rua Rio Paraná, no residencial Orestinho, ali entre o Novo Oeste e o conjunto habitacional Orestes-Prata-Tiberi. Por lá, duas vítimas desse acidente. Um motociclista de 22 anos, como você bem frisou, e também um ciclista de 42 anos. No local, o ciclista que estava com a luxação no ombro esquerdo relatou que fazia o sentido residencial Orestinho para o Novo Oeste, quando tentou fazer ali uma conversão, sair da direita e ir para a esquerda, atravessar a pista e seguir na contramão. Nesse momento, ele não se atentou que atrás vinha uma motocicleta conduzida pelo rapaz de 22 anos. Rapaz disse que não conseguiu frear a tempo, acabou albarroando com essa bicicleta batendo lateralmente, perdeu o controle, trombou na sarjeta e foi arremessado contra um poste. Esse motociclista de 22 anos ficou por alguns minutos desacordado até que a unidade de suporte avançada do SAMU fizesse os primeiros atendimentos e o mesmo conseguisse recuperar a consciência e dentro da viatura conversar com os socorristas e responder ali aos estímulos feitos para poder ver quais seriam as lesões. Aparentemente, não tinha lesão de fraturas para esse motociclista que foi levado para o hospital auxiliadora consciente e orientado para passar por exames devido ter perdido a consciência durante essa colisão com o poste depois de bater nessa bicicleta. O ciclista estava consciente e orientado, explicou para os socorristas que a necessidade dele pediu atravessar a pista, acabou não o ajudando ali a olhar para trás, se atentando para a motocicleta que vinha e o mesmo foi levado para o hospital auxiliadora para fazer aqueles exames de raio-x, para ver se não teria fraturado a clavícula. A polícia militar foi chamada no local para registrar o boletim de ocorrência, mas as viaturas do SAMU já haviam deslocado. Posteriormente, a viatura de trânsito foi até a unidade hospitalar, onde coletou as informações para o registro do boletim de ocorrência. Mas, infelizmente, é mais um acidente de trânsito que vai para o saldo negativo de acidentes causados no trânsito de Trânsagoas, Ana. Infelizmente, Alfredo Neto, mais um acidente para a conta, para as estatísticas do setor de trânsito. Todos os dias a gente fala aqui de acidentes, principalmente envolvendo motocicletas. Praticamente todos os acidentes têm uma moto envolvida, né? Carro com motocicleta, bicicleta com moto, enfim, gente. A gente não sabe até quando a gente vai continuar falando desses acidentes de trânsito. Infelizmente, é muita imprudência no trânsito de Três Lagoas. Complicada a situação. A gente já chamou atenção. A gente chama atenção, aliás, todos os dias aqui no RCN Notícias, falando da importância dos condutores andarem com atenção, andarem com cautela. Mas a gente vê imprudência de todos os lados, né, Alfredo? É desde o pedestre, que não anda na faixa, motociclista, que não respeita, passa no semáforo vermelho, anda em alta velocidade, motorista de veículos, todo tipo de veículos também. Enfim, é uma situação complicada e que a gente não sabe mais o que falar diante de tanta imprudência no trânsito da cidade, né? Por mais que vemos essa situação, que muitos reclamam, pedindo para colocar semáforo em alguns cruzamentos, outros pedindo redutores de velocidade, como quebra-molas, outros locais sendo implantados, radares, mas infelizmente vemos que é apenas alguns trechos a qual esses artefatos irão fazer efeito. Outros condutores não respeitam o semáforo vermelho, atravessam o sinal vermelho, principalmente motocicletas e bicicletas, infelizmente veículos na contramão. Ontem mesmo, Ana, eu presenciei, porque estava na minha frente um veículo na contramão, uma pessoa que saía de um consultório médico na rua João Dantas Filgueira, percorreu aproximadamente 200 metros na contramão com o veículo, não se importando com os carros e bicicletas que viam no sentido contrário. Único e simplesmente para facilitar o acesso dela a uma rua que ela queria pegar para poder ir embora. Infelizmente, a gente vê o desrespeito pelas normas de trânsito e também o desrespeito pela vida humana, porque geralmente numa situação dessa, a pessoa não apenas coloca em risco os danos materiais, os bens materiais, mas sim a vida das pessoas. Que numa situação dessa, um veículo que está indo à frente, que faz uma manobra brusca para poder evitar a colisão. O motociclista que está vindo atrás não consegue avistar esse veículo, acaba colidindo frontalmente, acaba aí sofrendo uma lesão grave, ainda há óbito. Outros que acabam atravessando o sinal vermelho, acabam correndo risco de atropelar um ciclista, um motociclista, bater com um carro, algum carro que esteja aí carregando uma criança pequena. Às vezes o pai ou a mãe não se atentou para colocar a cadeirinha. Infelizmente, a gente vê que as pessoas estão fazendo das ruas de Três Lagoas um verdadeiro ringue, um campo de batalhas, aonde não importa a legislação. O importante é a pessoa realizar o ego pessoal aí, não parar o veículo, não esperar o outro passar. Infelizmente, as pessoas estão tentando levar vantagem às custas dos demais, mesmo que isso coloque em risco a vida de outras pessoas. Infelizmente, é a falta de conscientização no trânsito de Três Lagoas, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Daqui a pouco você volta, trazendo informações para a gente, é direto da Festa do Folclore. Mas a gente segue ainda falando sobre a questão do trânsito, viu, gente? Às 6 horas e 47 minutos, 6 e 47, os nove radares que foram instalados em ruas e avenidas de Três Lagoas ainda não estão operando. Até o momento, não há previsão para que esses equipamentos entrem em operação. Os equipamentos foram colocados pelo Departamento Estadual de Trânsito, Detran-MS, mas, segundo o órgão, ainda é necessário fazer a ligação da energia elétrica e realizar a vistoria do IMET, antes que os radares possam começar a funcionar. Os equipamentos foram instalados nas seguintes vias de Três Lagoas. Rua Custódio Andres, próximo ao Estádio da Adem, na Avenida Rosário Congro, na Baixada do Alvorada, próximo ao Detran, na Rua Maria Guilhermini Esteves, próximo à Banda Marcial, na Avenida Elvira Humaro Mancini, incluindo o trecho próximo ao Fórum, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, próximo ao Campo de Futebol, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nas proximidades da Clínica da Mulher, na Rua Egide Tomé, próximo ao Jupiá, e na Avenida Jamil Jorge Salomão, nas proximidades do Balneário. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, a Prefeitura autorizou o Detran instalar esses radares na cidade devido à quantidade de infrações no trânsito. São muitos acidentes que ocorrem diariamente no município e muito excesso de velocidade por parte de alguns condutores. O diretor de Trânsito, Flávio Tomé, destacou que, embora alguns condutores questionem a eficácia dos radares como solução para as infrações, eles são considerados uma medida importante para coibir o desrespeito ao limite de velocidade nas vias. A gente entende que alguns locais, o radar, ele tem uma ação mais efetiva na fiscalização, para controlar a velocidade, né? Porque alguns locais percebem que está tendo um pouco de abuso, qual é esse ponto que nós estamos aqui em frente da clínica da mulher, tem uma faixa de pedestre, tem um ponto de ônibus, tem um local que tem uma grande movimentação de pessoas com uma mobilidade reduzida, então é um local interessante para a gente instalar um equipamento desse que inibe um pouco o excesso de velocidade. 40 por hora? 40 por hora. 40 por hora, que é a velocidade da via que nós estamos colocando. Ele é uma fiscalização eletrônica de velocidade, ele não é um redutor eletrônico de velocidade. Ele vai fiscalizar se as pessoas estão trafegando na velocidade regulamentada para a via que vai ser 40 por hora. O empresário Wilson Ferreira de Medeiros questiona justamente a velocidade permitida nas ruas e avenidas que terão radares. Ele entende que 40 quilômetros por hora é uma velocidade ruim para algumas vias. Eu sou a favor de colocar desde que seja a uma velocidade um pouquinho mais alta. Por exemplo, na avenida 60 por hora, na rua 40. Aí sim, dá para controlar o carro. O Wilson diz que as infrações e a falta de respeito no trânsito em Três Lagoas são gritantes. O pessoal muito sem educação, não respeita. Qualquer pobre minha está dando bronca, está buzinando. Eu tenho ódio de quem buzina para mim. O mototaxista Fred Bernardo entende que é preciso haver mais campanhas educativas no trânsito e que os hadares não podem se transformar em fábrica de multas. Tudo tem o pró e o contra, né? Pode ajudar e pode não ajudar, né? Porque a lombada é só num ponto, o camarada diminui a velocidade ali e o resto ele continua fazendo o que sempre vem fazendo, né? Tem que ter, como que eu vou te dizer, educar mais as pessoas, não a fábrica da multa, né? A frota de veículos de Três Lagoas cresce a cada ano. Em 2011, o município tinha 44.466 veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito. Em 2015, chegou a 75.235 e agora em 2024 já são 103.670, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito. E com tantos veículos circulando nas ruas da cidade, o que não falta são acidentes. O mototaxista diz que vê muitas imprudências nas ruas da cidade. Tem muitos veículos em circulação, né? O pessoal precisa se conscientizar pra dar menos acidente, ocorrer menos problema, né? Tá aí, né, gente? Sempre polêmica essa questão de radares, né? De redutores de velocidade. Aqui em Três Lagoas, então, foram instalados novos radares em ruas e avenidas. Ainda não tem uma previsão pra esses equipamentos entrarem em operação, porque ainda depende de aferição do IMET, ainda depende da parte de energia. Isso aí, só pro final do ano, provavelmente, depois das eleições, deve começar a funcionar esses radares, né? E é sempre polêmico. Tem aqueles que são favoráveis, aqueles que são contrários. O fato é que algo precisa ser feito, né, gente? Porque o trânsito de Três Lagoas tá um caos. Esta é a verdade. Tá complicado. Tem que investir mais em campanhas educativas. A gente sabe que o Departamento de Trânsito já realizou várias campanhas, tem Semana Municipal do Trânsito, mas é preciso intensificar essas campanhas. Não dá pra ficar só num determinado período, numa determinada semana. Isso tem que ser uma prática diária, tanto na parte de fiscalização, né? Os agentes estarem na rua fiscalizando, mas também educando a população, conscientizando os condutores de que é preciso respeitar as leis de trânsito, porque, se não, infelizmente, nós vamos continuar falando aqui de dados tristes em relação a acidentes de trânsito. Agora são 6 horas e 52 minutos. 6 e 52. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação. Eu já quero agradecer aqui os nossos internautas interagindo com a gente. Muito obrigada, Thelma Brum, pela sintonia. Um ótimo dia pra você, viu, Thelma? A Lúcia Rosa também na audiência, a Lúcia Ivânia Rodrigues, o Ellington Santos, o Daniel Oliveira. O Ellington Santos está em Rubinéia, no estado de São Paulo. Ele diz, Ana, manda um bom dia pra gente. Um ótimo dia, Ellington, pra você e pra toda a família em Rubinéia, no estado de São Paulo. A Maria Aparecida também na audiência. O Cícero Flamenguista. Olha o recadinho do Cícero hoje, Totó. Bom dia, Ana Cristina. Uma ótima quinta-feira pra vocês, pra equipe do RCN Notícias. Ana Cristina, o que aconteceu com o Palmeiras, que está eliminado de novo? Essa resposta eu vou perguntar pro nosso consultor de vendas, o Alessandro. Isso é verdade. O Alessandro vai responder, né, Totó? Diz que hoje é dia de porcos tristes. É? É. O Palmeiras está eliminado. Puxa vida. Segue sem mundial. Triste. Segue sem mundial. E segue sem mundial, né? Que dó, né? Apesar que eles ainda dizem que existe aí um mundial, eu não sei aonde. Segue sem mundial. Eu estou muito triste. Muito. Nossa. Olha, o meu sentimento. Estou mesmo. Também aqui na audiência, a Rosana Magalhães. Rosana, obrigada. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho do Palmeiras, tá, Cícero? Quero agradecer também a audiência do Edmilson Ramires Saltiva. Ele diz, olha, eu já estou em Campo Grande, já estou com saudade da minha querida Três Lagos. Ele estava passando as férias aqui em Campo Grande, né? Ele disse que é fã do RCN Notícias. Ele diz, eu já acompanhava a Ana Cristina quando estava em outra mídia. Faz tempo, hein? Aqui é meu ouvinte, né? E ele diz ainda que trabalha na Gessu, na Secretaria Estadual do Governo. Olha que bacana. Obrigada, viu, Edmilson, pela tua audiência. Ele é conhecido como Boca. Obrigada pela tua participação. Está lá na capital, Campo Grande, acompanhando o RCN Notícias. O Orteago Saron também na sintonia. Luiz Benítez Alcântara, muito obrigada. Até uma Brum, ela diz, olha, como educar os motoristas apressados ao celular e entregadores que avançam os semáforos vermelhos. Verdade, viu, Thelma? Verdade, falou tudo. Infelizmente, gente, o que você vê de pessoas dirigindo, falando ao celular ou manuseando o celular, não está escrito. Fica parado em qualquer rua, em qualquer cruzamento, para vocês se depararem com essa situação. Pessoas conduzindo ali, olhando no celular, falando ao celular, não prestam atenção no trânsito. Por isso que, infelizmente, os acidentes acontecem. E esses entregadores, hein, Thelma? Alguns, eu vou te falar também uma coisa. Infelizmente, altíssima velocidade, não respeitam as leis de trânsito. Não são todos. A gente sabe que tem um ou outro que dirige certo, mas tem muitos entregadores aí que abusam mesmo da velocidade. Passam no semáforo com sinal vermelho. Complicado. Professora Gedalva Tenório, também na audiência, ela diz, bom dia, Ana Cristina, que Deus abra os céus e derrame sobre sua vida, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho e dos seus amigos, muitas bênçãos. Amém, professora Gedalva. Desejo o mesmo para a senhora, tá bom, querida? A Maria de Fátima Raposa, também na audiência, ela diz, olha, bom dia, 40 quilômetros por hora nas avenidas é muito pouco, é uma fábrica de multas, sim. O Ribeiro Neto, também na audiência, obrigada, viu, Ribeiro, pela sintonia. Ele tá mandando um abraço para o nosso cinegrafista, o Max Silva. A professora Gedalva Tenório, ela diz, olha, o meu Palmeiras caiu, mas caiu de pé. Tá certo, professora. Quem somos nós para falar, né, Antônio Luiz? Quem somos nós para discordar, viu? A gente só pode tirar o sarrinho. É, a palmeirense, né, a professora mandou um monte de coração verde aqui para o Cícero Flamenguista. Laudenir Alves da Silva, também, na audiência, e a professora Gedalva ainda diz assim, vamos ser tríodo brasileirão, ontem jogaram muito, né? Ah, só brasileiro, né, professora, porque mundial mesmo, né? Sobrou, é, sobrou. Brincadeira essa parte, vocês sabem que futebol, eu gosto só de zoar mesmo, gente, respeito o time de cada um, é na brincadeira mesmo. Seis horas e cinquenta e sete minutos, a gente volta com ele, o Alfredo Neto, porque hoje, gente, quinta-feira, começa a tradicional festa do folclore aqui em Três Lagoas. E hoje, inclusive, dia vinte e dois de agosto, é o dia do folclore, viu, gente? Hoje você comemora o dia do folclore, essa tradição brasileira, né? Essa festa que é muito maravilhosa, que resgata tradições culturais, e hoje acontece a abertura da festa do folclore aqui em Três Lagoas. Alfredo, já está tudo pronto por aí, sabe o que está no local que vai acontecer aqui? Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Praticamente noventa e oito por cento pronto, Ana. Os últimos detalhes estão sendo feitos, como... Vou até virar aqui pra poder mostrar pra quem está nos acompanhando. A carreta com os equipamentos musicais do Grupo Roupa Nova já está aqui, esperando pra poder se posicionar e descer o material. Já temos aí o parque que está em funcionamento, a área coberta onde vai funcionar aí o palco com as apresentações para esse festival. A praça de alimentação, Ana, também já está pronta, aguardando aí pela população que vai passar por aqui, vai aproveitar as comidas típicas no fundo dessa praça de alimentação. A Maria Fumaça, que é um dos atrativos do local, já foi colocada para apresentação para aqueles que virão a queira acompanhar. A área foi bem sinalizada para as pessoas que vão necessitar de sanitários, entre outros. São dois palcos montados, Ana, aonde um fica de frente com o parque e o outro um pouco mais aqui no estacionamento da Nobe, aonde vai receber as principais apresentações e também vai conseguir aí dar suporte para o pessoal que vai vir prestigiar. A estrutura coberta, o palco, a estrutura de som já está montada, a praça de alimentação, tendo aí somente os últimos detalhes sendo necessários colocar para receber a população que vai vir prestigiar a 34ª Festa do Folclore. Lembrando que o local, quando foi reformado pela administração municipal, foi feito para servir como um local multiuso, aonde irá receber os principais festivais da cidade e a gente vê que a principal estrutura já foi montada, ficando apenas aqueles pequenos detalhes para poder dar suporte para aqueles que estão fazendo aí os últimos detalhes, como a montagem dos equipamentos de som e também, Ana, na praça de alimentação, as pessoas que vão fazer a venda das comidas típicas já estão preparando as barracas para essa noite poder atender o pessoal que vai vir fazer aí a presença massiva, porque muitos vêm tanto por conta dos shows e hoje um show de renome nacional, como também por conta das comidas típicas, já que muitas dessas comidas que serão servidas aqui, Ana, já tem tradição na Festa do Folclore como o acarajé, que muitos não encontram em qualquer local entre as lagoas e aqui pode aproveitar para comer esse tipo de comida típica que é tradicional na festa do folclore. E além do parque, onde a criançada que já está passando com os pais pela Avenida Rosário Congro acaba vendo a roda gigante, os outros brinquedos e acaba também servindo de um atrativo para a criançada que, junto com os pais, vem para cá para poder aproveitar. E como você e o Antônio Luiz disse, o clima hoje está favorável, o tempo está limpo, não tem previsão de chuva e é claro, quando chega a noite a umidade eleva um pouco, melhora um pouco o que promete fazer desta 34ª Festa do Folclore uma festa aí com uma grande procura de público para poder prestigiar aqui na Estação da Dua B, Ana. Pois é, Alfredo Neto, né? Uma mega estrutura montada aí. Hoje, então, começa a tradicionar o Festa do Folclore. Hoje, inclusive, é o Dia do Folclore. Coincidiu, inclusive, ao início da festa, a abertura com a data, né? Porque, às vezes, começa em datas diferentes. Hoje, não. Vai ser a abertura da Festa do Folclore no Dia do Folclore. E hoje, então, tem um show com a banda, né? Com o grupo Roupa Nova, tradicional aí, né? Conhecido nacionalmente, enfim. Fizeram muito sucesso aí nos anos 80, 70, 80, né? Desde os anos 80. 80 já, agora tem tempo. Já soou muito o som do Roupa Nova? Opa! Já soou, né? Eita! Curtiu muito isso que era o outro? Então, igual a gente falou muito mais, né? É, né? Peças aí, formaduras, né? Casa Neto. Uma banda muito boa mesmo. Então, hoje, começa a tradicional Festa do Folclore. Show com a Roupa Nova. Lembrando que amanhã, sexta-feira, tem show com a dupla Israel e Rodolfo. Sábado, tem o Neto Júnior, que é aqui de Três Lagoas. E o César Menotti e Fabiano, uma dupla nacional conhecidíssima. No domingo, para encerrar a festa, nós vamos ter o show com o João Bosco e Vinícius, que é aqui do Estado, né? Mas hoje já faz sucesso em todo o Brasil. Enfim, vai ser uma mega festa, um mega evento. Mais de 40 barracas de comidas típicas, de artesanato. É muito bacana a festa do folclore. Vai acontecer no centro da cidade. E a gente já viu aí o Alfredo Neto mostrando para a gente toda essa estrutura. A gente espera que não tenha confusão, né, Alfredo? Alfredo, pelo menos, a Prefeitura investe na contratação de equipes de segurança. Enfim, a Polícia Militar também vai estar presente para garantir a tranquilidade das famílias, enfim, das pessoas que vão aí prestigiar esta festa, que é bem familiar, né? É, Ana, esperamos, esperamos que, é claro, a maioria das pessoas que vêm são famílias que vêm curtir as comidas típicas, os brinquedos, vêm distrair um pouco, relaxar, procurar um pouco de entretenimento. Mas é claro que tem aquela pequena parcela que aproveita para poder descarregar ali a falta de educação na base da briga do desentendimento. Esperamos que não ocorra. E chama a atenção, Ana, porque de uns anos para cá, Três Lagos vem registrando alguns números atípicos do que era normal. Antigamente, tínhamos as festas de carnavais, folclore, entre outras, as quermesses, as saudosas quermesses, aonde as famílias iam prestigiar e acabavam tendo que testemunhar aquela agressividade de algum pequeno grupo que acabavam utilizando esse espaço público e aquela aglomeração de famílias para poder se exibir, mostrar ali a raiva contida. Felizmente, estamos tendo aí alguns números abaixo do que era registrado antigamente, desses casos de briga, vias de fato e até mesmo homicídio já tivemos em festa de carnavais, entre as aguas, em anos anteriores. Felizmente, temos aí alguns números bons registrados. Mas, é claro, fica o alerta para aqueles que pensam em utilizar um espaço para poder se exibir, que a Polícia Militar, os agentes municipais de trânsito e também outras forças de segurança, empresas privadas de segurança foram contratadas para dar suporte e estarão em peso aqui para tentar trazer para as famílias de bem de Translagoas a oportunidade de poder distrair um pouco com toda a paz e tranquilidade. Felizmente, vemos uma vertente aí a qual esses números estão diminuindo e esperamos que esta festa popular tenha aí o seu decorrer com toda a tranquilidade. E, é claro, hoje começa aí, o pessoal do Roupa Nova já está manobrando a carreta para poder fazer a descarga dos equipamentos para logo mais à noite aquele show acontecer para as famílias Três Lagoenses aqui na área da NOB, nesse espaço que está recebendo toda essa estruturana. Maravilha! Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. E muitas pessoas perguntando, inclusive, o horário, né? De acordo com o que foi divulgado aqui pela Prefeitura, às 19h começa a apresentação com Folia de Reis, às 19h30 tem dança, apresentação de dança, às 19h45 também dança, show local às 20h com o Hernani Júnior, às 20h30 show local com o Grupo Oscaçula, às 21h show local com a dupla Anderson e Claudino, e às 21h30 show local com a dupla Neto e Breno, e às 22h o show aí principal. Esse aqui é para o domingo. Deixa eu ver aqui o de hoje, o horário, que muitas pessoas estão perguntando a hora que começa o show. 23h é o show com roupa nova, 11h da noite... Ah, eu já vou estar dormindo, Toto. É, eu também, amanhã cedo... Eu, 11h, já estou roncando, gente, não esqueça. Às 19h começa hoje o show, vai ter a apresentação, a abertura com a banda marcial Cristo Redentor, tá, gente? Hoje, então, a programação. Às 19h30 hoje vai ter a apresentação de um coral da Tia Negra, às 20h vai ter a apresentação de dança da Escola Funlec, às 20h30 núcleo de dança do Departamento de Cultura se apresenta, às 21h vai ter show local com o Grupo do Mato, às 21h30 show com a dupla João Paulo e Iu, às 22h vai ter o show com a dupla Thiago e Juliano, às 22h30 vai ter a apresentação do Maurício Lito, às 22h30, e às 23h o show principal com roupa nova. Então, gente, show do roupa nova hoje, 11h da noite. A festa começa às 19h, 7h da noite é abertura, mas o show principal com roupa nova, às 11h da noite, e nesse decorrer, nesse interim da 19h até as 23h, vai haver várias apresentações. Eu vou passar a minha vez, viu, Totó? Ah, eu também passo a minha. Eu passo a minha muito tarde, não dou conta, não. Não dá certo, não. Já passou a minha época de ficar até tarde, não dou conta, não. Quinta-feira ainda, pelo amor de Deus, muito tarde, 11h da noite. Mas tá aí, gente, pra quem pode, pra quem quer ir lá prestigiar, começa hoje, então, a tradicional festa do folclore. 7h08, vamos ao intervalinho? Daqui a pouquinho, a gente volta pra falar sobre a BR-262, vamos falar também desse período de estiagem, viu, gente? Tempo seco, vamos falar sobre o aumento na venda de ventiladores, as capivaras da Lagoa, será que estão passando aí fome por conta desse período de seca? Daqui a pouquinho, a gente fala sobre esse assunto também. 7h08, intervalo, a gente volta. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Família é tudo, Grupo MCN. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, a bafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica, panificadora shopping do pão, ótica especializada, boutique do café, implanto prime, Daisy Sobral Brands, IES Cosmetics, Carina, elétrica 3, HD Solar. Família é tudo, mais uma promoção. Grupo MCN. Juntos, a gente faz a diferença. cartão auxiliadores do bem, o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp, 99279-6422, cartão auxiliadores do bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência, sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WATS, 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WATS, 13997901827. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às 7 horas e 12 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Você tem que conhecer então o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. No Cicobi Metalcred, você pode ter aí retornos de até 115% do CDI. É a rentabilidade dos seus investimentos maior no mercado. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro rendendo mais, você também vai participar aqui da promoção Casa dos Sonhos. São mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada. Quanto mais você investe, maior é sua chance de ganhar. Você não pode perder então essas oportunidades no Cicobi. Entre em contato pelo 35210789 ou ainda faça uma visita à agência que fica ali na Munir Tomé 764. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 13 minutos agora, 7 e 13. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Olha só, a gente fala agora a respeito da BR-262, né? Essa polêmica toda em torno da duplicação desta rodovia. O governo de Mato Grosso do Sul, através do Escritório de Parcerias Estratégicas, anunciou que o trecho da BR-262 entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo não será duplicado, justificando a decisão pela falta de demanda de tráfego. A duplicação será realizada apenas no trecho de Ribas do Rio Pardo até Campo Grande. A rodovia BR-262 é um importante corredor logístico que liga Três Lagoas à capital do estado, passando por Água Clara e Ribas do Rio Pardo. A duplicação desse trecho da rodovia que atravessa Campo Grande é um anseio antigo dos Três Lagoenses, de quem trafega pela BR-262. O governo de Mato Grosso do Sul, através do Escritório de Parcerias Estratégicas, no entanto, anunciou que o trecho da BR-262 entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo não será duplicado, justificando a decisão pela falta de demanda de tráfego. A duplicação será realizada apenas no trecho entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, onde o fluxo diário de veículos supera 5 mil, conforme apontam os estudos técnicos, segundo o Escritório. De acordo com o Escritório, nos trechos onde a duplicação não será feita, serão implementadas terceiras faixas para facilitar o tráfego e aumentar a segurança. Marcelo Perroni é motorista profissional há 27 anos e defende a duplicação. Eu acredito que tem que ser feita a duplicação, porque o movimento de tráfego de caminhões é muito grande. E como nós, às vezes, trabalhamos com caminhões nove eixos, nós não podemos andar à noite. E na pista dupla a gente pode andar à noite. Isso vai facilitar muito, né? Para a gente poder rodar à noite, que daí vai diminuir o fluxo de veículos durante o dia. É o que eu penso. Quanto ao baixo movimento justificado pelo governo do Estado para não duplicar a rodovia por completo, o motorista discorda. Não, ele está totalmente errado, porque o movimento tem. É porque eles andam lá por cima, eles não andam pela terra. Se eles andassem pela terra, eles iam ver como é que é. A maior indignação dos motoristas é de que, além da rodovia não ser duplicada no trecho de Três Lagoas, Arribas do Rio Pardo, ainda haverá quatro praças de pedágio. Veículos de passeio, por exemplo, terão que pagar mais de R$ 50,00 para transitar na rodovia. Os valores dos pedágios nas rodovias concedidas à iniciativa privada deverão variar entre R$ 4,70 e R$ 15,20. Eu acho que pedágio em pista simples não devia existir. Isso, quem tem que cuidar é o governo do Estado. Mas se eles acham melhor botar o pedágio para cobrar da gente, e a estrada continuar do mesmo jeito, eles que sabem o que estão fazendo, mas errado eles estão. O mecânico Osiel Roque Maria também defende a duplicação na rodovia por completo. Ela tem que ser duplicada sim, porque a gente que está trafegando ela direto, a gente sabe a dificuldade que tem. É muita carreta. O mecânico diz que sempre transita pela BR-262 e entende que o trânsito é intenso e discorda da justificativa do governo do Estado. Não, não é pouco não. Pelo que eu vejo, a gente tem dificuldade para ultrapassar, então não é pouco movimento, né? E o que você acha? Vai ter que pagar pedágio? Não vai ser duplicada, mas vai ter quatro pedágios de Três Lagoas a Campo. Então, aí que está a questão, né? Se vai ter que pagar, tem que duplicar, né? O governo do Estado lançou uma consulta pública para coletar sugestões sobre o projeto de concessão, que será aberta até 6 de setembro de 2024. As contribuições podem ser enviadas por meio de um formulário disponível no site do Escritório de Parcerias Estratégicas. O governo justificou ainda que, além disso, em áreas urbanas serão construídos contornos para desviar o tráfico pesado do centro da cidade, o que deve diminuir o risco de acidentes. O engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT, em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, já havia criticado esse modelo de concessão adotado pelo governo do Estado. Esse modelo, ele não duplica rodovia, né? Esse modelo, eles pegam, fazem, implantam hospedagem, vão fazer melhoramentos, né? Eu, particularmente, sem ser aqui falando de DENIT, eu, particularmente, como conhecedor desse tipo de programa, ele não duplica, até porque ele não tem retorno para receber o dinheiro que vai bancar uma duplicação. Mas ele vai fazer a manutenção, ele vai fazer, de repente, vai criar a terceira faixa, vai fazer aquilo que o DENIT tem que fazer diante dos recursos, diante do que o usuário já paga de imposto para recebê-lo. Então, de repente, é como disse, um tipo de concessão desse, ele pode impedir esse investimento grande, que seria a duplicação. O governo federal, fazendo a duplicação, ele está fazendo um investimento que ele sabe que não tem um retorno, porque o volume de tráfego hoje, ele não compete para cobrir esse investimento, no entanto, tem uma prestação de serviço, diferentemente que o setor privado. O setor privado só vai trabalhar se ele tiver retorno. E para ele ter retorno, não tem esse volume de tráfego para ele receber esse dinheiro de volta. No entanto, para a manutenção e para os pequenos restaurações, aquilo que está no escupo do contrato desse modelo de concessão, que eu não digo que seja ruim, é bom, mas, de repente, o governo federal, com um poder de investimento maior, dá o serviço. Na verdade, a gente está comprando o serviço, vai comprar um serviço que você já paga imposto para receber. Então, para você fazer uma concessão e você não duplicar a rodovia, eu não sei qual a importância disso. Se você não sabe, Marissa, imagine nós, cidadãos, né? Os demais, todos, né? É assim, sinceramente, é um verdadeiro absurdo esse modelo de concessão que o governo do Estado está adotando, gente. É lamentável. Você instalar quatro paraças de pedágio, os condutores terão que pagar quatro pedágios para sair de Três Lagoas a Campo Grande e não ter uma rodovia duplicada, gente. Que modelo de concessão é esse? O Marinho, que é o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, já havia cantado essa bola faz tempo, que a gente já tinha até feito uma reportagem com o Marinho falando justamente sobre isso, ele discordando desse modelo de concessão adotado pelo governo do Estado. Porque, de acordo com o Marinho, é muito mais viável solicitar ao governo federal essa duplicação, porque o governo federal já vem fazendo os investimentos, o DENIT já vem fazendo os investimentos, melhorias, em alguns trechos tem terceira faixa, recapeamento da rodovia, do que ter pedágio e não ter essa duplicação. O ideal seria, tá, vai entregar para a iniciativa privada, ok, mas desde que a iniciativa privada faça os investimentos necessários, que seria a duplicação, que é o principal anseio dos condutores que trafegam pela BR-262. Aí tudo bem ter pedágio, mas você vai andar com segurança, você vai transitar com segurança numa rodovia duplicada. Você viu aí o motorista dizendo, por ser uma pista simples, eles não podem transitar em determinados horários. Por exemplo, à noite eles não podem, os motoristas. Olha o quanto que isso causa de prejuízo também para a economia, né, no trabalho desses profissionais. Se ela fosse duplicada, tranquilamente eles poderiam transitar. Agora tem que pagar pedágio numa rodovia simples e não dá para entender essa justificativa do governo do Estado de que a maior demanda é de Ribas do Rio Pardo a Campo Grande. Eu fico aqui pensando, da onde que sai tanto motorista de Ribas do Rio Pardo até Campo Grande? Por onde que eles vêm? Da onde que eles saem? A maioria sai daqui, passa por Três Lagoas, gente. Pelo amor de Deus, essa justificativa de que o maior volume de veículos é no trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. O que eles vão fazer só nesse trecho de Ribas a Campo Grande? Será que é por conta da fábrica agora da Suzano que entrou em operação? Muitos trabalhadores de Campo Grande vão trabalhar lá nessa fábrica? Será que estão duplicando por causa disso? Falar que o maior volume de veículos é nesse trecho? Faz favor, né, gente? Vai me desculpar, mas não cola essa justificativa. Não cola essa justificativa desse escritório que fez esse levantamento aí para o governo do Estado de que não tem esse volume de tráfego para duplicar de Três Lagoas da Ribas do Rio Pardo. Ou ela não tem inteira por completo. Agora, falar que só um trecho é como o engenheiro do DENIT disse. A iniciativa é privada, as empresas, elas visam lucro, né? E para isso precisa ter uma demanda de veículos. Então tá, já que não tem esse fluxo de veículos, não entregue para a iniciativa privada, mas cobre do governo federal a duplicação dessa rodovia, que já estava prevista, inclusive, o governo federal já tinha várias cobranças, manifestações para que essa rodovia fosse duplicada por inteiro pelo governo federal. Agora entrega para a iniciativa privada, a iniciativa privada lucra com quatro pedágios e não faz os investimentos necessários. Basta ver aqui, ó, na MS 112, trecho da BR 158 indo para Paranaíba, o absurdo, o valor do pedágio, caríssimo. O que foi feito nessas rodovias? Eu te pergunto. Nada. Tem previsão de duplicação? Não. Foi feito melhorias? Não, está do jeito que estava. E pedágio, pedagiaram. MS 112, que era uma rodovia perfeita, é um asfalto novo, não é um asfalto antigo. Aí colocaram pedágio também em trecho da BR 158 indo para Paranaíba, pedágio caríssimo. Gente, essas rodovias simples, foi feito nada nessas rodovias e tem pedágio. Agora vão fazer o mesmo com a BR 262? Pelo amor de Deus, e você não vê ninguém falar nada. Você não vê a classe política, todo mundo quieto, todo mundo quieto, nenhum deputado, nenhum senador, ninguém, ninguém, se posicionou sobre isso, sobre esse modelo de concessão que o governo estadual está implantando em Mato Grosso do Sul, gente. Cadê a Assembleia Legislativa, os deputados, nossos senadores, enfim, será que vai ficar só a gente falando, 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 os condutores cobrando, as pessoas morrendo nessa rodovia? Maior dificuldade que é para você transitar de Três Lagoas a capital? Quem transita sabe muito bem o que eu estou falando, quem anda pela BR 262, vocês viram aí os motoristas profissionais falando do perigo, do risco que é transitar por essa rodovia? E ninguém fala nada, ninguém cobra nada, ninguém, e aí você não vê ninguém, prefeitos também dos nossos municípios, dessa região da Costa Leste, prefeito de Três Lagoas também não se manifestou, prefeito de Água Clara, prefeito de Paranaíba, de Brasilândia, de ninguém, você não vê ninguém falar nada, ninguém se manifestar a respeito desse modelo de concessão, está aí, prestes a ser entregue para a iniciativa privada, já foi aberta a consulta pública, tem até o dia 6 agora de setembro para vocês opinarem o que vocês acham a respeito desse modelo de concessão, e vai continuar assim, infelizmente, essa é a realidade, se a nossa classe política não se posicionar contra esse modelo de concessão, esquece, gente, ela vai ser entregue para a iniciativa privada, vai ter quatro praças de pedágio, a população vai continuar pagando esse pedágio caríssimo, sem ter essa rodovia duplicada, vai continuar aí, do jeitinho que está, do mesmo jeito, vão lá, faz um tapa-buraco, uma melhoria de nada, terceira faixa, de um lado, e vai continuar do mesmo jeito, é um absurdo o que está acontecendo, você não vê ninguém falar nada, lamentável, gente, mas é lamentável mesmo, é por isso que eu falo da falta de representatividade de Três Lagoas e de toda a região, o quanto que nós somos órfãos de representantes, não tem ninguém para lutar por ela, não tem, não tem quem você recorrer, não tem um deputado, não tem o senador, não tem deputado federal, não tem deputado estadual, não tem ninguém, não tem ninguém, para que você possa falar, gente, vamos lá, luta, façam audiências públicas, participem dessas manifestações, não tem ninguém, e vai continuar assim, infelizmente, essa realidade, gente, lamentável, quatro praças de pedágio, veículo de passeio, vai dar mais de 50 reais, de Três Lagoas a Campo Grande, imagine caminhões, o quanto que eles vão alucar, o quanto de caminhões que transitam por essa rodovia, aí depois fala que não tem, é movimento, a 7h27, eu vou no intervalo, que eu não dou conta, não dou conta. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente, Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida, Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas, Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu, não quero mais me preocupar com o aluguel, eu quero a chave da minha felicidade, eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo ICN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 31 minutos. Você já parou para pensar na qualidade do ar que você, sua equipe, seus clientes respiram dentro da sua empresa? Pois é, seus equipamentos de climatização podem ser o causador de vírus, de vários afastamentos dentro do ano e você nem se deu conta disso. A Ruiz Climatização tem tudo o que você precisa para garantir a saúde e o bem-estar no seu ambiente de trabalho. Tem também um programa de gerenciamento de sistema de climatização e, com isso, a Ruiz Climatização elabora um plano de manutenção, operação e controle do ar-condicionado. Ela instala também novos equipamentos, faz higienização periódica, manutenção preventiva, corretiva e tudo isso com um valor justo. Assim, você economiza, melhora o rendimento das suas máquinas e também da sua equipe, além de garantir a saúde e o bem-estar dentro do seu estabelecimento. Fale agora com um dos consultores da Ruiz e agende um orçamento aí pelo WhatsApp 13-990-79-1827. Ana? 7h32 agora, 7h32min. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas, nossos ouvintes, telespectadores interagindo com a gente. Eu quero agradecer aqui a Josi Mendes. Ela diz, olha, Ana, falou tudo, mas eles não veem isso, só andam de avião. Então, povo que se lasque nessa rodovia, né, lamentável. Infelizmente, né, Josi? A gente estava falando aí sobre essa questão da BR-262, que será duplicada só de Ribas do Rio Pargo a Campo Grande, de Três Lagoas a Ribas, não terá duplicação e a rodovia ainda terá quatro praças de pedágio. O Mário Medeiros diz, bom dia. Três Lagoas não tem representação política, infelizmente, né, Mário? O Emerson Silva também na audiência, ele diz, olha, esses prefeitos são tudo farinha do mesmo saco. O Marcel Capiramed, parabéns, Ana, você é a voz do povo. A Margarete Lopes diz, parabéns, Ana, pela colocação, a BR-262, rodovia que já deveria ser duplicada, mas cadê, né, os filhos da terra, enfim, os demais deputados que só aparecem de quatro em quatro anos. Difícil, né, Margarete? O Marcel Capiramed ainda diz, olha, acione os nossos políticos para se posicionarem sobre a BR-262. Você já viu aquele ditado, Marcel, quando o filho é feio e não tem pai? A Josi Mendes ainda diz, olha, Ana, o pedágio de Paraparanaíba custa R$ 12,90. Cada um, e não mudou nada, e olha que vou para Paraparanaíba há 27 anos, pelo menos três a quatro vezes por ano, e a rodovia sempre foi assim, e pelo jeito não vai mudar. E a gente que... É, Josi, é o que eu falei, infelizmente, né, gente? Tá aí, ó, os ouvintes são prova disso, do que eu estou falando da situação desse modelo de concessão que tem sido adotado. Só cobrança, não muda nada, não tem investimentos, que é lamentável, né? Sete horas e trinta e quatro minutos agora, sete e trinta e quatro, a gente muda de assunto agora para falar sobre esse tempo seco, gente. Agora nós vamos falar sobre o tempo seco que nós estamos enfrentando e o que está dificultando a alimentação das capivaras que habitam a Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas. Este é um momento importante, inclusive, para a gente entender aí esse período que requer atenção em relação a alguns cuidados. Atualmente, cerca de 150 capivaras vivem na Lagoa Maior, em Três Lagoas. Para muitos, elas já se tornaram atrações turísticas e cartões postais da cidade. As capivaras são os maiores roedores do planeta. São animais considerados sociais e gostam de viver em família. Por isso, quem passa pela lagoa, geralmente as vê andando em grupos. As capivaras se alimentam da vegetação ao redor da Lagoa Maior. No entanto, durante o período de seca ou estiagem, que é um evento de escassez prolongada no abastecimento de água, seja atmosférica, superficial ou subterrânea, esse alimento fica comprometido. O professor de zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ao FMS de Três Lagoas, José Ragusa Neto, explica que com a falta de alimento no período de seca na Lagoa Maior, as capivaras tendem a buscar outras formas de se alimentar. Como são animais grandes e vivem em grandes grupos, elas têm uma grande demanda por alimento e o seu principal alimento são vegetação do tipo herbácea, capim. Basicamente, o que mais elas comem é capim. E nós estamos caminhando para o auge da seca. É um período em que o capim tem muita dificuldade para crescer e para se expandir. E nesse sentido, o que elas fazem? Elas começam a se movimentar em busca de locais onde exista uma oferta de alimento, ou onde exista capim ou outros tipos de vegetais, para que elas possam suprir suas demandas diárias. O tempo seco não prejudica somente a vida das pessoas, mas também as capivaras que vivem aqui na Lagoa Maior. E para evitar que as capivaras migrem para outros bairros, a Prefeitura reforçou os alimentos desses animais. Essa suplementação é feita diariamente pela Prefeitura durante a estiagem, para que as capivaras não invadem jardins e hortas próximos à Lagoa Maior em busca de comida, evitando assim prejuízos aos proprietários. Para contornar esses problemas, a Prefeitura já vem há um bom tempo manejando as capivaras de duas formas. Quando a população delas ultrapassa um número superior a um pouco mais do que 100 indivíduos, parte delas são manejadas para o Parque do Pombo, que é uma unidade de conservação do município de Três Lagoas. É uma grande área de cerrado preservado, com áreas úmidas também, próximas aos cursos d'água, onde elas têm ali todas as condições necessárias e importantes para a vida delas, como sempre foi nos ambientes naturais. E uma outra forma também de contornar o problema de falta de alimento é uma suplementação que o pessoal da Prefeitura administra a elas diariamente, para que justamente elas não comecem a estender os seus limites territoriais. Segundo pesquisadores, as capivaras já fazem parte da fauna urbana em Três Lagoas, pois aqui elas vivem, se abrigam e se reproduzem. Esse manejo faz toda a diferença para o convívio saudável entre elas e a população. Sete horas e trinta e oito minutos agora, sete e trinta e oito. Ainda falando desse tempo seco, gente, por conta desse tempo seco e baixos valores da umidade relativa do ar, a venda de umidificadores cresceu e tem lojas de eletrodomésticos que não tem mais o produto. A reportagem é do Israel Espínola. Três Lagoas registrou por cinco dias consecutivos níveis alarmantes de umidade relativa do ar, 11%. E com isso, as pessoas têm procurado por umidificadores para amenizar o efeito do tempo seco. A farmacêutica Maria Aparecida de Souza é mais uma consumidora que precisou comprar o aparelho para casa. Por causa do tempo seco, esse tempo, a gente fica com o nariz muito ressecado, isso favorece a rinite, sinusite, e aí o umidificador melhora a nossa qualidade de vida, principalmente no sono, durante a noite, o nariz coça, e aí melhora muito a qualidade de vida da família, para casa, enfim, é tudo de bom umidificador de ar. E de acordo com a previsão do tempo, este clima seco vai durar até setembro, quando começa o período de chuvas. A estiagem provocou o aumento da procura pelos umidificadores em Três Lagoas. Nesta farmácia, o gerente Pedro Tiago explica que houve um aumento de 45% nas vendas do aparelho. Sim, teve um aumento praticamente à base de 45%. Normalmente, a cada uma hora, uma hora e meia, sempre vem um cliente na loja à procura de um umidificador de ar. Na farmácia, o preço do aparelho vai desde 145 reais e pode custar até 208 reais. A procura é tão grande que em algumas lojas aqui do centro de Três Lagoas o produto está zerado e não tem previsão de repor. Com esse ar seco e a baixa umidade, o sistema respiratório é um dos que mais sofre com o tempo seco, o que pode acarretar em doenças respiratórias. E isso acontece, pois o ar seco favorece o ressecamento das vias aéreas. Durante a respiração, o organismo precisa de água para umedecer o ar que entra no corpo. E o umidificador ajuda a melhorar o ambiente e passou a ser um item obrigatório nas residências e no trabalho, como explica a farmacêutica Maria Aparecida de Souza. Tem que usar um umidificador para pessoas que sofrem com doenças respiratórias tipo asma, rinite, sinusite, porque o ar seco resseca a mucosa nasal e isso favorece o acometimento, a piora dos sintomas. Então, o umidificador umidifica o ambiente e umidifica também a mucosa nasal. E aí, com isso, melhora dos sintomas. É interessante usar durante a noite, com uma distância da cama, no ambiente de trabalho. Então, o umidificador de ar é um acessório de casa que a gente precisa ter. Este clima quente e seco vai continuar castigando os três lagoenses. Nem mesmo com a previsão de uma chuva fraca para o final de semana, vai amenizar este cenário. Como explica o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Essa questão da baixa umidade está associada a essa massa de ar muito seca. Então, essa massa de ar entrou fria, ela foi se transformando em uma massa de ar quente e seca e, com o passar dos dias, as temperaturas vão subindo muito e a umidade decai consideravelmente. Então, chegando a valores de 10%, 11% e, inclusive, em Chapadão do Sul, foi registrado 9% de umidade. Um índice extremamente baixo, trazendo perigo para a população. Olha aí o alerta, né, gente? Então, é importante manter esses cuidados. Tempo está muito seco, realmente, sem previsão de chuva e umidade relativa do ar baixíssima. Por isso que aumentam, inclusive, os problemas de saúde nesse período do ano. E a gente sempre pede também a colaboração da população para que não coloque fogo nos terrenos baldios, nas pastagens, para evitar que as pessoas, principalmente quem tem problema respiratório, sofra ainda mais nesta época do ano. 7h42, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Família é tudo. Grupo RCN. Estou sabendo que o seu pai é tudo para você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente para o seu pai. Tem kit churrasco para você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Para você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo. E mil reais em carnes para você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até setenta e duas horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp treze nove noventa e sete noventa dezoito vinte e sete. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até cento e quinze por cento do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, sete meia quatro. Para saber mais, Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e quarenta e sete minutos. Você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, mais de uma década no segmento de terceirização. A Fox Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas. E através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada, a empresa oferece aí também um amplo portfólio de serviços que passa por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem, tudo com o apoio da equipe da empresa Fast Help. Atenção no cliente, padronização dos serviços e, acima de tudo, responsabilidade. E é dessa forma que a Fox Serviços, ano após ano, consolida-se como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. A Fox Serviços fica ali na José Amilcar Congro Bastos 753 e o telefone é o 99208 7518. Fox Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ana? 7h48 agora, 7h48 minutos. A Pai de Três Lagoas iniciou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Um momento que traz aí reflexões sobre conquistas e desafios para a inclusão social. O repórter Sidney Cardoso acompanhou o lançamento da campanha e traz mais informações. Foi ao som de música, sorrisos e muita confraternização que os alunos, professores e gestores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Três Lagoas, deram início à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A campanha seguirá até 27 de agosto. A data foi instituída pela Lei 13.585 de 2017, com o objetivo de desenvolver conteúdos que consentizem a sociedade sobre as necessidades específicas de organizações que cuidam desse público. Em Três Lagoas, o lançamento do evento foi promovido pela Pai no auditório da Faculdade Aemes e contou com a presença de representantes de secretarias municipais, do Exército e de gestores da Pai de outros municípios de Mato Grosso do Sul. O tema deste ano é Nossa História, quem somos e o que fazemos. O presidente da Pai de Três Lagoas, Nelson Torres, destacou a importância do evento para apresentar as conquistas e os desafios da instituição na promoção da inclusão de pessoas excepcionais. As nossas conquistas são sempre vagarosas, mas quanto ao nosso público, a gente tem sentido que a gente tem melhorado muito. A gente tem conseguido trazer aquele deficiente, aquele que tem uma especificidade que precisa ser tratada, a gente tem notado que a gente tem conseguido atingir o objetivo, que é tirar ele lá do cantinho dele e trazer para a sociedade. A gente está lá querendo mostrar que tudo que é destinado para a Pai é em prol da comunidade da Pai. Estamos aprimorando toda a nossa prestação de contas, a gente está fazendo com que cada centavo investido na Pai, investido nos alunos, sejam revertidos em prol deles, em prol da comunidade apaiana, em prol da família, para que a comunidade veja que aquilo ali é uma entidade séria. A contadora Keila Cristiane é um exemplo de como a Pai acolhe famílias. Ela é a mãe de Isabele Farias, de 7 anos, que estuda na Pai há 4 anos e conta como foi esse encontro com a instituição. Eu tinha um pouco de preconceito, né, quando eu conheci a Pai. Eu não queria levar minha filha na Pai e isso acontece com muitos pais, que acham que a Pai é um lugar só de pessoas doidas, posso dizer. Tem muito pai que tem esse pensamento e acha que você vai levar o seu filho lá e ele vai ficar largado lá no meio de uma loucura e não é nada disso. As pessoas precisam conhecer a Pai e se conscientizar que na Pai, cada profissional está lá para trabalhar para mostrar o potencial individual dos nossos filhos. Para os pais que não conhecem a Pai, que têm ainda um preconceito, levem os seus filhos na Pai, né, porque só convivendo você vai ver ali o dia a dia e ver o trabalho que é feito e ver o desenvolvimento do seu filho, leva sem preconceito, né. A Pai já atua no Brasil há 70 anos e em Três Lagoas está completando 49 anos. Durante o evento, houve apresentações artísticas dos alunos da instituição, além de homenagens a ex-presidentes, aos atuais profissionais e aos professores, que desempenham o importante trabalho de educar e transformar desafios em oportunidades, servindo como fonte de inspiração para os alunos. No ritmo de muita alegria, o evento deu início à semana que vai debater importantes temas que visam políticas públicas e promovam mais a inclusão social. A diretora da Pai de Três Lagoas ressalta a importância dessa semana educativa e comemorativa, destacando a fundamental união entre as instituições e a comunidade em pró dessa causa. O nosso intuito é destacar essa semana para que as pessoas tenham consciência, para que as pessoas tenham uma visibilidade, para que elas olhem para a história das APAIs. Quem somos nós? O que nós fazemos nas nossas APAIs? E quem são os nossos estudantes? Quais são as habilidades? O que eles fazem lá na nossa escola? Nós temos hoje, na nossa escola, nós temos brinquedoteca, biblioteca, nós temos fanfarra, nós temos vários projetos esportivos dentro da nossa instituição, nós temos um clube das mães, onde as mães são nossas parceiras dentro da escola, elas costuram, elas fazem vários cursos em prol da nossa comunidade, em prol dos nossos estudantes. Eu quero dizer aqui, convidar hoje toda a nossa comunidade, que vocês podem estar indo à nossa escola para conhecer a nossa história. O Centro Educacional da APAI oferece atualmente diversos projetos na área de educação, atendendo cerca de 200 alunos. Além disso, o Centro Especializado em Reabilitação, o C2, realiza atendimentos com uma equipe multidisciplinar, beneficiando cerca de 200 usuários em reabilitação física e 200 em reabilitação intelectual mensalmente. A APAI atende os municípios de Brasilândia, Água Clara, Aparecida do Tabuado, Bataguaçu, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas. A semana terá uma programação especial para os alunos da APAI. Nesta quinta-feira, eles participarão de atividades esportivas com música e jogos no Banearo Municipal. Na sexta-feira, estarão no núcleo rural com diversas brincadeiras. Na segunda-feira, vão se divertir em uma baladinha, além de outras atividades planejadas com carinho e respeito para os estudantes da APAI. Tá aí, né, gente? Uma entidade que precisa de ajuda e é importante sempre a gente estar mostrando o trabalho que a APAI desenvolve aí com essas pessoas, né, com esses alunos. Sete horas e cinquenta e quatro minutos, sete e cinquenta e quatro. Vamos agora para a capital Campo Grande? Vamos com a participação do Gerson Vassoufi, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia para você. Muito bom dia para você, Ana. Muito bom dia para todos aí em Três Lagoas. Vamos falar, então, novamente sobre esse rompimento da barragem que aconteceu no município de Araguari, praticamente ali na BR-163, nesse trecho, né? Bom, quem está passando, então, por esse trecho norte da principal rodovia que cota Mato Grosso do Sul, a BR-163, realmente precisa de muita paciência para conseguir seguir viagem a partir de Campo Grande ou também no sentido de quem chega a capital. No quilômetro quinhentos, mais ou menos, ali da rodovia, uma cratera se abriu e o trânsito segue em meia pista no sistema Pare e Siga depois que uma verdadeira avalanche de lama atingiu o local na última terça-feira, tá? A situação é decorrente do rompimento da barragem de um lago em um condomínio de luxo. Toda a água da represa vazou, tá? Quase um bilhão de litros de água, segundo uma estimativa dos técnicos do Instituto de Meio Ambiente do Estado, o Imaçu. E o congestionamento no local é constante, principalmente de veículos pesados. Muitos caminhões passam por lá, o que deixa a fila de veículos ainda maior, tá? A Polícia Rodoviária Federal monitora o local junto à concessionária CCRMS Via, que mobiliza mais de 80 funcionários na reconstrução desse trecho, já que uma parte ali da rodovia cedeu. Um lado ali abriu uma verdadeira cratera por ali, então, essa reconstrução está sendo feita. Esses trabalhos, para liberar pelo menos uma parte da via, que é essa segunda via, vão durar pelo menos 15 dias. Mas a reconstrução total, com o aterro e tudo mais, essa vai durar pelo menos mais de dois meses aí para frente ainda. Bom, na manhã de ontem, agentes do Ibama vistoriaram o local para levantar a dimensão dos danos. Eu estive por lá, eu conversei com o analista ambiental, Mário Rubo, e ele disse que os danos, pelo menos visivelmente, já podem ver que são bem graves. Então, agora eles vão fazer, o Ibama vai fazer um levantamento de todos esses dados ainda e é possível que esse relatório fique pronto aí. Só em alguns meses é um relatório realmente por tempo indeterminado que será feito pelo Ibama no local. O Instituto, responsável pelas licenças ambientais e por fiscalizar as barragens também no estado, que é o Imaçu, informou que a represa estava irregular. Há cinco anos, o proprietário estava sendo notificado a apresentar um plano de segurança e também a fazer a manutenção da barragem, mas nada foi feito e tudo isso pode agravar esse processo de penalização desse responsável, de acordo com o Imaçu. Essas são algumas informações, Ana. Neste momento, eu estou partindo para lá agora, para a BR-163. Vou passar amanhã por lá, acompanhando o desenvolvimento da reconstrução e também conversando com as autoridades que passaram por lá para a gente conseguir acompanhar como é que vai ser todo esse processo de reconstrução e também falar com as famílias que estão por lá que foram atingidas. Mais informações sobre esse assunto vai ter ao vivo no nosso jornal CBN Campo Grande. Bom dia para você, Ana, e bom trabalho aí. Obrigada, Gerson, para você também, para toda a equipe da CBN Campo Grande. Lembrando, viu, gente, que depois do RCN Notícias, para quem fica pela TVC, segue acompanhando as notícias da capital direta da CBN Campo Grande. 7h58 e atenção você que está à procura de emprego, gente. A Casa do Trabalhador de Três Lagoas hoje está com 180 vagas de emprego para esta quinta-feira. Nesta quinta-feira estão disponíveis 182 vagas de emprego na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas, tá? A Casa do Trabalhador funciona das 7 às 17 horas, sem fechamento para o horário de almoço. Entre as vagas, a gente destaca aqui de agente de reciclagem de materiais, assistente de vendas, atendente de balcão, 12 vagas. Tem vagas de auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, de mecânico. Tem vagas ainda para desenhista industrial gráfico, 10 vagas, tá, gente? Para desenhista industrial gráfico, desenho gráfico, né? 10 vagas, eletricistas de instalação, empacotador à mão, empregada doméstica. Tem vagas ainda para jardineiro, encanadora, mecânico de veículos automotores, mecânico eletricista. Tem vagas para motorista carreteiro, 16 vagas, gente, para motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado, 13 vagas, motorista de furgão de veículo similar, oficial de serviços gerais, operador de caixa, 18 vagas de operador de caixas, operador de jato, pedreiro. Ainda tem vagas para supervisor operacional de serviços de máquinas e veículos. Tem vagas ainda para torneiro mecânico e vendedor de serviços. 40 vagas para vendedor de serviços. São muitas as vagas, muitas as oportunidades. Se você se interessou, é só procurar a Casa do Trabalhador. Quero agradecer aqui também os internautas que interagiram com a gente através do Facebook da Cultura e da TVC. Vanderlei Duarte, muito obrigada. Pastora Rosa Diogo. O Paulo Sérgio Nascimento, obrigada, querido, pela tua audiência, pelo teu carinho. O Antônio de Paula também. O Edilson Figueiras Cabral, também na sintonia. A todos vocês, muito obrigada pela companhia. Oi, tem pontos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada. A gente volta amanhã, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo um dia abençoado para você. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias.